a gente está vivendo eu ver o que eu vou te dar um tutorial em cima disso muitas pessoas falaram para você maluco fica discussando algumas coisas vindo doido você cobra e tal total é que eu tenho a noção exata da responsabilidade que o comunicador tem porque é os colegas que eu sempre falo isso também tem muitos colegas de emissoras rádio e cbm que são amigos formados em uma construção amigos que a gente fez ao longo de tanto tempo de rádio de tv dois anos e meio que fiquei na TV moderante é fazer uma TV baixada inclusive também voltada para a região e as pessoas falaram para você erra que você não coloca violência no programa se você colocar tiro bomba pancada sangue o programa vai ter mais audiência graças a Deus eu me dei a audiência na Baixada da Comunidense com horário de 10 a 20 dia evidentemente perco para as duas grandes poderosas que são é uma máquina de dinheiro inclusive de formar opinião e a gente tem esse compromisso eu sempre digo que o Brasil precisa colocar 50% 50% do PIB da nossa empresa na educação depois se nós conseguíssemos chegar nesse 50% da educação e a classe política brasileira o Congresso Nacional vai fazer isso nunca porque eles não querem isso eles precisam que o povo não tenha a discussão devida a orientação segura que não tem esclarecimento para votar bem para não votar mal eles preferem continuar apostando nessa ideia de que todo político é corrupto todo político é canário e que não é a gente tem gente séria trabalhando no Congresso tem gente séria trabalhando nos estados a gente tem gente séria trabalhando nos municípios nós precisamos ali já alijar alguns maus mas eu estou chegando a essa conclusão que a gente vai aplicar 50% do PIB na educação e esperar 40 a 50 anos para a gente formar esse valor da geração fazer um país diferente quando nós não fizermos isso nós vamos ficar trocando o dinheiro de dólar de real para cruzeiro de cruzeiro para pataca de pataca para merreca vamos ficar nessa história aí não vamos chegar a lugar nenhum agora você imagina até para mostrar o meu acerto acho que você vai concordar o abismo entre o ensino público e o ensino privado é que é fantástico três escolas do Rio e quatro em Minas e uma de São Paulo ficam no rango nacional das dez melhores do exame nacional do ensino médio famoso Enem que é de 2010 está sendo divulgado agora em Minas o colégio de aplicação é um colégio público que constrói uma boa colocação é um colégio de aplicação que é ligado à Universidade Federal de Missão é público mas é ligado à Universidade Federal ou seja tem uma outra qualificação tem uma outra composição e irresponsavelmente o ministro de educação senhor Fernando Haddad ele divulgou ontem os dados mostrando que 52,98% 53% dos alunos que fizeram os 3 milhões de alunos conquistaram nota abaixo de cima mas ele disse que não pode afirmar se há distância entre o ensino da rede pública e da rede privada será que é preciso mais um pico Gabriel eu tive o prazer de dar uma carona com o professor Cristóvão Boato e fui claro deslumbrado com esse momento que eu considero mais autoridades da educação do país perguntando aí conversando com ele sobre a questão que é a matemática que ele tomando tanta propriedade e ele comentou que tinha visitado alguns países do leste europeu e falou que nós saímos eu não me recordo exatamente o país no momento se eu falar não vai ser correto mas eu não recordo o país ele disse que foi de uma cidade do Rio de São Paulo uma cidade principal desse país e que levou uma distância ele até comparação da sua relação em São Paulo para sete nomes, trezentos nomes e tudo assim e ele falou assim olha levei 15 horas e tal porque a estrada era muito ruim e ele estranhou porque ele foi lá fazer uma paeestima a educação e você não me lembra que era o grande era um país que liderava o número de pegadês dentro da população, a grande maioria da população tinha a formação diversitária e o país estava crescendo naquela época, se não me engano, 12, 14% ao ano, se desvigulou no bairro soviético, teve crescimento fantástico. E aí ele perguntou a pessoa que estava produzida no país, por que a estrada, poxa, mandava gente foguês, que é também um centro de pesquisa, que ainda não souberta, era ali, não criou ali. Por que mandava gente espaço e não tem estrada? E por que depois pegou esses centros de pesquisa e se transformaram, viraram uma coisa mais? Não, porque a gente primeiro estava trabalhando e investindo na educação, para depois a gente pensar na infraestrutura do país. Ou seja, tem medo, tem objetivo. Sim, e então o que eu refleto, isso já era um crescimento econômico considerável daquela população daquele país. Havia um problema também ali, que era uma grande quantidade de doutores e mestres dirigindo o táxi, porque você não tinha também uma economia que pudesse assimilar... A advogada de médico no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil, faz concurso para colúvio, para garim, com todo respeito ao garim. Então, eles falam em faculdade, a gente inventou que todo mundo tem que ter faculdade, as faculdades são horrorosas, a formação acadêmica brasileira é terrível. A gente tem no Brasil 2.486 faculdades de Direito, que dá para ter no máximo 300, em nível de qualidade, de formação. Não é só em Ucrania. Você já visitou, já viu, já leu a base Baikonu? Não, é a base lançamento de foguete da antiga União Soviética. Sabe como é que o russo lança foguete? Não, para o quê? É sério, é sério? É sério, é sério. Esse é o meu problema. Aliás, o meu problema com a mulher, eu nunca soube ser mulher que o D ou para mim, nessa história sem brincar. Então, eu te coloco lá um tipo um caminhão e na traseira ele sacoca ali o fulgante e te espalha na traseira do marhão. Vai embora. O americano faz aquela torre gigantesca, usa 4, 5 quadras isoladas, né? É uma tecnologia muito coisa. Você também, você tinha na população, você poderia dar certo, tem informação de baixo. Existiu o processo educacional considerável, não sei que só com as coisas ruins, né? O processo de educação considerável, eu conheci uma menina que tava jovem brasileira, a Olga, que era ucrania. Ela tinha 21 anos, já tava no mestrado, já tava formestado na... E aqui na educação soviética, né? Corria, tocava piano, já tinha terminado economia com 20 anos, já tava fazendo o primeiro... E não trabalhava com uma barba. Não, depois. O nosso problema, eu vou te explicar, 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás, a revista Veja publicou uma reportagem com os 500 maiores cientistas do mundo, os 500 maiores cientistas do mundo. Sabe quantos eram brasileiros? Não. Os 500 maiores, os 500 maiores cientistas do mundo. Eram 78 brasileiros que eram assim. E é um percentual fantasticamente elevado. Sabe quantos viviam no Brasil? Não, mas todos. Não, mas todos. O resto é tudo lá fora. Porque aqui nós botamos dinheiro... Por exemplo, o Brasil tem hoje 40 cruz que estão no Campeonato Nacional, 20 na 1ª e 20 na 2ª divisão. Esses cruz, eles voam todos, meio de semana e final de semana. Quem paga as passagens é a Caixa Econômica Federal, que paga a passagem de avião para os cruz que escutaram para o Campeonato. Quem paga a hospedagem é o PMTS. E esses canários não têm dinheiro para investir na saúde, não têm dinheiro para investir na educação, mas têm para investir no futebol e eu sou fanático de futebol. Futebol tinha que se virar, tinha que se dar. Porque eles pagam 500 mil reais para o Fred e o Pau, mas... Eles pagam 600 mil, 700 mil para o treinador. Não podia ter isso. Esses parados é que não pode acontecer. Mas, Campeonato, eu sou otimista, só para compreender. A gente tem que ter uma vossa considerável. Você, há 10 anos atrás, uma pessoa de classe pobre, acessar a universidade era uma coisa extraordinária. Só com muito esforço pessoal, dedicação da família. Eu acho assim, como você fala sempre, eu sou otimista. Eu acho que todos os problemas, com toda essa sacanagem quando você fala, eu acho que o país está caminhando. Com todos os problemas, a gente tem que se mexer. Sim.